Ela diz que gosta de mim Por amor E que vai casar com outro por dinheiro Porque o outro representa a segurança E eu não faço de um fode aventureiro Ela diz que pretende conservar Dois amores, o preveu e o ricaço Pra dormir em cima do dinheiro dele E fazer de travesseiro o meu braço Música Eu estou em um caminho sem saída Ao meu problema não existe solução Porque vejo o amor de minha vida Por vaidade dividir seu coração Meu desejo é viver só eu e ela Mas não posso lhe dar luxo e conforto Meu castigo é ver um outro ao lado dela E de paixão estou vivendo quase morto E de paixão estou vivendo quase morto